Agora a previsão do templo. Olha só, Laerte, no sertão do Rio Grande do Norte, o transbordamento de um açude provocou comoção entre a população. E quem vai contar mais sobre essa história é a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. É verdade que teve até fogos de artifício? Boa noite pra vocês. Pois é, as imagens dessa comemoração rodaram o Brasil hoje. Foi no açude Gargalheiras, em Acari. Esse açude foi cenário do filme Bacurau, bem diferente, que na época estava na seca. A chamada sangria ocorre quando o reservatório de água chega à capacidade máxima e transborda. O Gargalheiras atingiu 100% da capacidade ontem à noite. Moradores gravaram o momento da sangria, teve comemoração, até fogos de artifício. Desde 2011, o reservatório não acumulava tanta água. A capacidade de armazenamento é de 44 milhões de metros cúbicos. E segundo o governo do Rio Grande do Norte, o abastecimento de duas cidades, com cerca de 60 mil pessoas, está garantido pelos próximos quatro anos. E tem mais chuva prevista amanhã para o sertão do Nordeste. 20 milímetros lá em Acari, onde fica esse açude. Em Barreiras, na Bahia, são 30 milímetros. 25 milímetros em Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Essa chuva volumosa tem sido uma constante nesse miolo aqui do Nordeste. Tem motivo para comemoração, mas também tem alerta, pois são previstos 100 milímetros de acumulados nos próximos dias. E nas áreas em Amarelo, que incluem também os estados do Norte, são esperados até 50 milímetros por dia e fortes rajadas de vento. No sul do Brasil, a passagem de uma frente fria deixa o tempo instável entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E ela chega amanhã ao estado de São Paulo. O tempo deve mudar mais no litoral. O sábado começa a ficar mais encoberto e chove mais no sábado. O litoral norte e o interior não vão sentir a mudança amanhã ainda não. Aqui na capital paulista, o calor continua amanhã. Máxima de 32 graus e entre tarde e noite pode chover fraco e rápido. No sábado, a condição será de muita nebulosidade, chuva e poucas aberturas do sol. E aí no sábado, temperatura 26 graus. No domingo, o sol volta a predominar ao longo do dia. Não há previsão de chuva. A temperatura máxima chega a 27 graus. Amanhã detalhamos mais essa pequena virada. Boa noite e até lá. Obrigada. Boa noite, Fernando. Até amanhã. Boa noite.